ae Aleluia! 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 Foi você que pediu. É melhor abrir o olho. Uau que mal! O viscerário ta vindo toda vez! Pelo menos eu tenho moeda agora. Vamos manter esse viscerário. Uau! Uau! Ok Isso é muito interessante Como é que eu curvo isso? Tem uma forma de curvar interessante isso aqui? Alô? Hello? Hello? Hello, estou no Battle Nest, isso mesmo, beleza, beleza Ahn... What the fuck? Acho que ele está tomando desconect agora Eu faço nesse começo, velho Moedade de Fias é o bagulho certo Mas é aí, o próximo turno Eu não tenho uma moeda de Fias decente Vamos ver se é muito bom para não ser feito Sei lá Uma dica de arena sobre como identificar o tipo de deck que está sendo montado Com guias pigs a partir disso Mas eu estou perdendo isso Quando eu tento montar um deck mais controle Pegar um mais situacional Ahn... Eu tenho uma dica de arena que eu comento isso mais ou menos Que eu acho que é sobre o valor e tempo, tanto Que eu falo os tipos de deck, tanto Mas é de... Na arena você não quer focar tanto no tipo de deck E falar, beleza, isso aqui eu vou focar no controle Eu não sei que, tipo... É, eu diria que as classes definem isso melhor Ok, isso foi bom Para eu jogar na curva, pelo menos Mas eu poderia... E se eu só usar... Deixa eu usar só adagas agora Será que usar só adagas agora é a melhor jogada? Acho que a melhor jogada é isso Um pouco cobiçado a minha parte Mas no próximo turno eu posso ter isso, mais isso ou isso Javali vai e fez Ainda não Ainda não Geralmente é melhor um Minion 4-4 ou dois Minion 2-2 Ahn... Depende do que você está falando Ah, você está falando só a questão do status mesmo? Não sei, velho Vai ter situações que os dois... Cada uma é melhor que o outro, velho Vai ter situações que cada uma é melhor que o outro Ok Uau, como? O problema é que eu precisava baixar alguma coisa no próximo turno Não tem melhor aí, não Eu diria que os dois são ok, isso é Nenhum é fenomenal, eu diria Eu acho que eu feria dois lacais e dois 2-2, eu acho Depende dessa classe também É, difícil É, difícil Uau, pingou, hein? Ok Isso é algo pra fazer Sinceramente, acho que eu prefiro fazer isso aqui Eu não vou usar minhas armas recentemente mesmo Então tudo bem congelar isso aqui Eu e fez com... Com petisco, não vai ganhar muita coisa não Isso é o porf pra combater talvez alguma coisa No próximo turno eu tenho isso, mais isso Ou isso, mais isso Provavelmente eu consigo finalizar também alguma criatura dele Ele quer pingar isso aqui, ele vai baixar uma criatura de 3 manas Uma criatura de 3 manas morre pra me vencerar Uau Isso foi horrível Ok Posicionamento contra a Maga é importante em caso de Corifrio Então coloca a Dragoleta que é imune a magia no meio Chegue mais perto Ok, vamos ver se ele vai ter uma emoção de criatura grande E a mão dele tá bem estacional pelo jeito Tão estacional que eu acho que eu vou me preocupar com o técnico de controle mental Droga, eu não queria me preocupar com isso O escudo dela é a verdade Mas a verdade pode ser repelida por um javali pedratusco? Essa é a grande pergunta Droga, tem muitas jogadas aqui E a melhor jogada eu não gosto dela, eu acho Porra, turno é difícil Acho que eu vou ter que fazer um turno bosta A melhor jogada é o turno bosta mesmo Eu não gostaria de fazer, mas eu acho que é A jogada Eu poderia ter feito um jogado diferente Eu poderia ter matado com 5 e 6 Só que se eu matasse com 5 e 6 Ele ia morrer por conflamejante Que ele ia ficar quase de vida agora Então, eu não quero isso Eu não quero isso Tanque, face palm Não, não é tanque face palm não Não é tanque face palm mesmo Nem fudendo Ok Ok, vamos baixar a criatura mais maior de boa Isso aqui não morre por gol plamejante ainda Face Deu herói Flamestrike é difícil de pegar Nem tanto, Ted Talvez ele não tenha mesmo Mas se eu posso jogar em cima Eu vou jogar em cima Dois heróis entram Um herói sai Isso é chato Uau Respeito pelo meu letal Ok, eu estou ok com isso Ele está dando iniciativa total de mesa ainda para mim O problema é o gol plamejante Ele tem duas cartas que ele está segurando para caralho Eu acho que um vai ser São cartas estacionais Eu acho que ele tem no impacto Ou o teste de controle Elemental ou o gol plamejante Isso é meio bad para mim Porque eu não tenho como jogar muito em cima de gol plamejante agora Bom, eu dou um gol plamejante bom para ele Bosta Não tenho muita opção aqui Ah, eu não gosto disso Mas eu não tenho muita jogada Isso ou isso Poder heróico Poder heróico eu não vou ter letal no próximo turno Eu vou forçar o letal no próximo turno Ok, vamos ver se ele tem gol plamejante Se ele tem gol plamejante ele usa aqui Ele deixa uma criatura meia 3-1 Ó o plamejante Ok, preciso de um top deck Dá para ganhar ainda Eu tenho muito late game ainda Então dá para ganhar O problema é que ele está segurando outra carta ainda aqui Ok, isso é bom Pode ser, eu tenho outro gol plamejante É uma merda do gênero Não pensou em virar o pai de família e lucrar? Não Eu tenho tudo o que você quer Ok Esse é problemático Tenso Simplesmente tenso Bosta O que eu faço aqui, hein? Ele está ganhando mais e mais valor sobre mim Isso pode ser bom 6 de dano Eu tenho letal no próximo turno Eu tenho a letal no meu site Vamos ver se vai ter Sei lá o que, velho Cone frio ainda me para O que o Doug está falando aí é verdade um pouco, tá? Não é tão comum pegar gol plamejante na arena O grande desafio hoje em dia Ele ainda tem uma carta que ele está segurando na esquerda ali O grande desafio É você saber Quando você consegue jogar em cima de um gol plamejante Uau Que ótima carta Tipo, às vezes você simplesmente não consegue jogar em cima de um gol plamejante mesmo Você tem que falar Beleza Eu não consigo jogar em cima de um gol plamejante Vamos postar que ele não tem gol plamejante E xablau Ok, ganhamos Essa carta ele segurou Acho que desde o começo do jogo, velho Eu não sei se estou pensando em atenção suficiente Se eu viajei, tá? Vixe, ganhamos com o top tech Micropina Micropina ganhou de novo pra gente Teoricamente você vai pensar cada vez decks melhores De decks melhores de mago Quer dizer, pó plamejante Mas foi o que eu falei, tá? Eu terminei minha linha de raciocínio Eu estou meio lento hoje A grande dificuldade é saber Falando, mano Eu tenho condição de jogar em cima de um gol plamejante aqui? Eu falei, eu tinha Eu joguei Eu tinha, eu joguei Bateu muito a noite, né Tese? Sem namorada, sem nada É o jeito, é a mão, velho Pode crer, velho Exatamente Fiquei até nove da manhã Na mão aqui Editando vídeo De um lado e no outro ali Vendo pornô Foda De novo, não curvei Que bosta De novo, não curvei Essa arena vai até o final? Hoje? Que horas são? 8h40? Eu não sei Ok, eu dei sorte aí, pelo menos Dei sorte aí, pelo menos Problema que isso vai doer Ouch Se encontrar um Ok Ok, ok Au, au, au Beleza, tô curvando bonito Tô curvando bonito Tô curvando Triste que Uma parte engraçada aqui Que Eu sou obrigada Quando eu tenho um alvo Eu tenho que pegar isso aqui Se não me engano E eu não queria copiar isso Exatamente Eu não gosto De dar até sobressalente Pro meu oponente Ok Face? Uau, ok O que você tem aí, moço? Uau, o deck dele é muito agressivo Ou Ele tem O que é? Ele tem seta de gelo? É isso? Alguma coisa Se ficar nada Eu tenho, né? Uau, ok Fiquei com medo agora Agora eu respeitei meu oponente Prefiro baixar o cavogante Sem como mesmo É o corpo mais sólido Que eu consigo É Uma 3-4 Dois-3 Prefiro uma 3-7 mesmo E Novamente Eu não quero dar peça Surversalente pra mago E vou atirar proveito disso 8-40 7-40 Quis dizer 7-40 Isso explica Tudo bem Minha 3-7 Troca bem Com isso Ok Uau Me viscerar? Ok Acho que eu aceito Se viscerar Não aceito Interessante Esse é o turno Pra baixar o líder de Fias E aproveitar ele o máximo Tenho Tentar jogar em cima De Conifrio Melhor aqui Possível Deixando minha carta Mais forte Na esquerda E essa criatura Que morre Conifrio Lá na direita Esse é o turno E sombrio Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Aqui Vamos com calma Vamos com calma Vamos ver se ele tem Vamos ver se ele tem uma remoção De criatura grande Aqui também Que daí eu abaixo O tanque de força Mais seguro Ele não tem uma remoção De criatura grande De novo Uma criatura bossa De uma mana Ok Golpe sombrio Golpe sombrio Face 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 Bate aqui Golflamejante Ok Não é um bom golflamejante Ele tem duas peças Sobressalente na mão Novamente Gol Face Jamais Tô jogando Jogo do Valor Aqui Jogo do Valor Jogo do Valor Ok Bateu aí Você tem cara De três manas Aí Espera Por que ele não pingaria isso Por que ele não pingaria isso Ele não vai baixar nada Isso parece bem ruim Oh Ai sim Ai sim Uau Vou tentar Chegue mais perto Chegue mais perto E escute Ok Tudo aqui Por favor Esse foi o pior possível Bosta Mas bom Esforça o golflamejante dele Se ele tiver golflamejante Ele tem que usar agora Eu tenho tudo Porque ele não tem golflamejante Quer dizer Agora ele pode ter No caso do congelador etérico Mas Eu acho que ele aí Vai querer buscar uma resposta Para matar um desses Desses Sem gins Ok Ok Uau Que desespero Ok cara Isso foi bem desesperador Tentativa número 2 Tentativa número 2 Acho que eu posso baixar isso também Não quero baixar mais que isso não Pode buffar os dois agora de novo Buffa os dois de novo Isso Aqui também Ok Serve Não vai ter golpe Não vai ter golpe Tentativa número 2 Vai congelar de novo Vai congelar de novo Vai congelar de novo Eu não sei o que eu penso Porque Ele congelar de novo Só vai Só tá adiando inevitável Aqui As criaturas estão crescendo Mais e mais Uau Ótimo canhão Acertou exatamente O que ele precisava Com o canhão Outro canhão Acertou Duas vezes a melhor alma Os dois melhores alvos Eu não vou chorar aqui Porque o Tese chorou pra caralho Não é não Esse Tese chora muito Chora demais Como é que eu faço as trocas aqui Quero fazer essa troca E essa troca Acho que é melhor Tese Vamos baixar mais uma Com as criaturas Sei lá O Tese chora demais Não é não Eu choro demais É Chorei Eu choro demais Eu sou sortudo Caralho Que iolo Aquele bagulho Que ele usou Foi muito iolo Tese Três caras Horríveis Pra não aceitar Acho que eu tenho que Refletir sobre minha vida Pra chorar menos E aí Vai morrer ou tá difícil Pelo amor de deus O cara não morre O Sensei Fez o Tank Força Max Virar um Mestre Supremo Esse cara não quer morrer Ele não quer morrer Hoje não vai ter golpe não Eu não quero baixar isso Que eu dou chance de ele ganhar Eu tenho Eu tenho Quinze de dano Certo Que eu vou baixar Isso E isso Né Eu não tô perdendo letal Aqui né Eu sei fazer quanto Doze, quatorze, quinze Né Ok Vamos matar a esquerda Não quero dar dano pra ele Parece que tu foda Isso vai ter isso mesmo Morra Seiya Pelo amor de deus Pelo amor de deus Seiya Morre logo Não tá jogando em volta De Fing Tô assiando Tô abaixando toda a minha mão Você acha que a nova extensão Vai deixar o jogo Somente de sorte Não Não Tanta expansão Tem cartas de sorte Implementadas Nossa Ele morreu Uau Não acredito Tem que ter um ataque No próximo turno Né Vale É melhor abrir o ar Meus olhos estão sempre abertos Ô louco Jogou na cara Que isso É uma boa curva É uma boa curva Uau Olha essa curva Olha essa curva Maluco Destruidor de mares Foda que eu não posso abaixar Isso antes do petisco morrer Senão eu vou dar 10 de vida pra ele Ih cara Esse petisco Tô achando que ele vai sobreviver Fodeu Talvez ele tenha virei no próximo turno Talvez Vamos na curva Petisco morra por favor Morra Morra petisco Quais dias eu faço stream Quais não Eu faço só a segunda que eu não faço normalmente Só a segunda que eu não faço Isso Matou o petisco Matou o petisco Tranquilo Tranquilo Isso aí De boa De boa De boa Ok Vamos seguir a curva E vamos Face Porque não faz diferença fazer qualquer troca aqui Mentira Ele pode me punir com o anão do ferro negro Só Ou Argus Não Isso é ok Isso ia acontecer de qualquer forma Se eu fizesse a troca nesse aqui com esse Ele poderia ter matado o outro 3-4 Uau ele bateu aí Interessante Javali Isso é uma jogada Mas não me parece boa Que é Fazer a troca aqui Javali Deu baixo esse cara com o San 3 Estou pensando Nah Nah Ainda não Javali vai ser melhor futuramente Eu acredito no Javali Fez Javali 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 Punido Punido Agora o bicho está maior ainda Tudo bem Eu também tenho os lobos de gelo Certo É Não tem muita jogada aqui É meio triste Isso que ele vai matar Meu 2-3 aqui Mas Beleza The punishment Is so real Ok Tá ficando ruim pra gente Preciso de alguma coisa boa Uau ele fez essa troca Tá temendo a agressão Tá temendo a agressão É pra temer mesmo É pra temer a agressão mesmo Cusão Respeita nós aí Cusão Qual é a boa aqui Isso é face Tranquilo As duas opções aqui É dragoleta E trogue Ou Drago vulcânico Do jeito que ele está bundão Acho que se eu baixar o drago vulcânico Ele faz a troca pra mim Isso que eu estou pensando Nenhum turno é muito bom Nenhum desses dois é muito bom Perito isso aqui mesmo Uau Uau Bunidaço Bunidaço Aí fodeu o jogo todo Aí fodeu o rolê todo Aí fodeu o rolê todo Aí eu fodei o rolê todo Aí o rolê fodeu todo Aí o rolê fodeu todo Aí o rolê fodeu Esse é o deck da Rosângela? Sim! Por que não foi face? Quando eu não fui face? Não lembro. Respeita! Respeita! Ah, ok, se explica. Nem foi respeito assim. City! Ok, eu preciso de... Naturgy? Avala de guerra? Vamos lá cavalinho! É hora de ganhar esse jogo! E vai o... Micropina, seu inútil! Como você não ganha de uma rota lodo? Você tem uma arma na mão e ele está desarmado. Por que micropina? Perdi esse jogo. Perdi! Por que não bate com a arma? Porque eu posso usar essa arma. Bater com ela quando for usar o poder heroico de novo. Foi quase que eu ganhei, né? Foi quase. Ok. Meu Deus! As espadas assombras. Ok! Se eu não tiver uma resposta pro meu tanque de força maxi... Até que eu não estou tão ruim assim. Uau! O eviscerar! Interessante! Próximo turno eu tenho letal com o eviscerar e porco, mano! Se esse tanque ficar vivo! Se o tanque ficar vivo, vou aturdir! Assassinar! Im! Droga! Tentei puxar o letal, mas não rolou e agora a mesa dele fodeu tudo já. Aí fodeu tudo! Vulto! Open! Ok! Pra ganhar sim, né? De outra forma. Não, é isso aqui mesmo. É muito simples. A gente vai face. A gente dá um de dano nele. A gente pega a daga. Dá na cara dela. Olha lá. Desculpe. Eu reequipe a daga. E puxa uma goreira aqui. Quase. Misplay. Misplay aonde agora? Meu Deus do céu. A deck do cara não tá humilde. Não tá humilde. Au. Se eu vier ao Brasil, eu vire amigo até do Estado Islâmico. Não, não acho que é pra tanto assim. Mas... O Brasil quer ser amiguinho de todo mundo, velho. É ok. Se você não tem moeda, foda-se a viscerar. Preciso de uma mão. Já valeu o Misplay. Porque eu penso que é um salário mínimo. É bastante coisa pra doação, sim. Mas... Eu nem tô esperançoso de conseguir atingir essa meta. Mas qualquer tipo de doação, velho. 5 reais pra gente conseguir pegar o busão aqui em São Paulo. O que eu tô fazendo? Eu acho que eu já vali no primeiro turno. Demorou. Eu achei top. Eu não acho que... Eu fui automático isso. Eu devia ter pensado melhor sobre isso. Eu não acho que isso é certo. Definitivamente não foi certo. Definitivamente não foi certo. Mas beleza. Mas beleza. Próximo... Se eu não tivesse essa porra, no terceiro turno, eu tinha essa porra. Agora eu não tenho. Porque eu tava ocupado aqui fazendo merchandising. Porra! Tudo bem. Deu dois de dano. Top. A melhor ameaça é por causa dos jogos olímpicos. Ah, é verdade. Pode crer, pode crer. Faz sentido. Os outros não estão vendo que o Brasil é lixo e é o próximo álbum. E a Cia descobriu hoje que aquele Twitter é verdadeiro, ô louco. Assustador. Droga. Eu vou perder porque eu baixei o Javali no primeiro turno. Se eu tivesse baixado o Javali agora, no terceiro turno, ó. Seria um outro jogo, velho. F***. 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 F***, mate. Misplay. Tô meio dano a mais também. Ah, tô desestabilizando, Rosangela. Tô desestabilizando. Tô comentando misplays atrás de misplay. Tô feliz. Tô desestabilizando. Ah, 1,35 já resolve essa mesa. Então eu não vou baixar o Yeti ainda. Isso é assustador Agora ele pode puxar uma espiral e matar 1,3,5 com a Pantera Não puxou Não puxou Ok, poder esmagador? Tá ok com isso Mas ele vai dar dano pra caralho em mim Mas beleza, beleza Tamo virando a mesa um pouco Virando vira, ainda ele tá na frente Mas tamo virando aos poucos Tem que responder isso, é meio difícil responder isso Isso é ok Ele fazer trocas ruins aí Ok Eu vou baixar isso aqui agora Porque eu queria baixar o precisco zumbi também Que vai curar ele de qualquer forma Vai ser bem triste que eu vou curar ele todo praticamente Mas beleza Ele precisa de outra resposta aqui Próximo turno eu não consigo curvar esses dois Então, fodeu aqui Eu tenho bastante leite game ainda Mas eu não tenho dano nenhum nele Ele vai começar a ganhar valor com o poder heroico dele Isso vai ser um problema Ok, ele tem uma carta de três manos na mão Tem que lembrar disso Ele tá segurando a carta ali na esquerda? Não Uau Isso vai doer Isso vai doer Iron sensei Ok Lá vamos nós Au Au Ok Chegue mais perto Ok Tem micropina Já rola um preconceito na minha parte Bom Vocês escolheram Mas tô tentando jogar sério Ah, vai ser triste Tudo bem Ah, eu preciso de um top deck bom Mano Se eu der um top deck micropina Vai ser meu GG Aqui Se eu der um top deck micropina Ótima ordem, cara Vai ser o GG Vai ser o GG Ok Isso é um bom alvo pra copiar Bosta, eu quero ir face Como é que eu faço? Mas isso aqui faz boas trocas Então eu tenho que continuar controlando a mesa Isso aqui eu vou face, pelo menos Ok Tem muito late game, mano Olha isso Tem late game pra caralho nesse caralho, velho Late game pra caralho nesse caralho Mas eu preciso muito de face também Pra tirar a vida dele Porque ele vai começar a tapar Ele vai ganhar mais e mais valor sobre Ótima ordem, ó Vai ser meio chato Vai ser mais chato ainda Au Isso é perigoso também Ok Ok, isso é um bom top deck I guess Ok O que iremos fazer aqui, ó Ele tem 7 dano aqui na mesma Fez Eu devia ter batido com a daga também Que o próximo turno provavelmente eu vou dagar de novo Não sei que eu puxo o crack Eu devia ter batido com a daga também Ok, isso é de 7 dano me matar Isso não é 7 dano Isso é desespero Eu sinto o cheiro de desespero Sorrisinho no micropino aqui O zeitinho de fora Ok Ele tem uma carta de 3 manos E uma peça sobressalente Não posso esquecer Uh Ok, eu preciso matar isso Uh Isso atrapalha meus planos Tudo bem Au Ok Stop deck não foi bom Eu tenho um letal aqui? Não, né Eu tenho 11, 12 e 14 Hum É complicado minha estação aqui, ó Ok, vai ser isso aqui Eu preciso matar alguma coisa dele 6 titano é meio difícil Mas eu vou tirar valor disso aqui mesmo Estafoda Talvez eu devia ter feito essa troca aqui mesmo Garantir o jogo Eu acho que eu devia ter feito essa troca aqui Não, não, não Se a gente tiver Não, eu devia ter feito essa troca Porque nesse próximo turno eu não tenho letal de que forma Eu devia ter feito a troca Se eu tenho um misplay Eu não ia ter letal esse turno, entendeu? Quer dizer, ele tá me dando letal agora Ele precisa de uma resposta Certo? É, ele me deu letal Preciso ter alguma resposta Porque ele me deu letal aqui no caso Ok Tá aqui Ok Ok Me deu letal É, porque ele trocava na aranha No crocodilo e ele ia faltar 2 danos pra matar ele aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL